O Brasil poderá ter em breve uma legislação moderna e abrangente de combate à corrupção. O conjunto de leis, iniciativa do Ministério Público Federal, apoiada pelo Judiciário, pela Polícia Federal e por petição assinada por mais de 2 milhões de pessoas, já está em tramitação no Congresso Nacional, com apoio irrestrito do PSDB. Conheça as 10 medidas contra a corrupção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto